Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vou fazer um vídeo bem rápido, tá? De hipertensão arterial sistêmica. Então vou falar de parte de rastreamento, vou falar de cuidados de enfermagem, vou falar de valores atualizados, beleza? Aproveitando, deixa de curtir, compartilhar e se inscreva, beleza? Bom pessoal, hipertensão arterial sistêmica, tá? Vamos falar dessa patologia, dessa doença, que tem sido causa de muitas mortes aí e de uma grande estatística aí no nosso país. Bom, a hipertensão arterial sistêmica, gente, além de ela ser uma assassina silenciosa, ela também causa diversas outras patologias, como infarto agudo e miocárdio, acidente vascular encefálico, seja enesquêmico ou hemorrágico, edema agudo de pulmão, entre outras, tá? Então vamos falar aqui pra vocês da hipertensão. Então uma coisa legal que vocês têm que prestar muita atenção é nas questões de condições multifatoriais, tá? Que são caracterizadas pelos níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Ou seja, ela é caracterizada pela pressão arterial maior ou igual a 140 por 90, sendo uma pressão arterial sistólica e diastólica, tá bom? Aqui nós temos fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Eu posso também mudar essa palavra pra ficar fácil o seu entendimento. Eu posso colocar aqui fator controlado e fator não controlado, tudo bem? Então vamos lá, fatores não modificáveis. Excesso de peso e obesidade, né? Isso é controlável? É. A pessoa pode fazer um regime, pode fazer uma cirurgia bariátrica, pode fazer um acompanhamento com o nutricionista. Ou seja, um fator modificável, ele é possível que o paciente tenha intervenção, seja dele, seja por um procedimento, tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos ingestão de sal, ingestão de álcool. Então tudo isso é opcional do paciente, do indivíduo. Então ele pode mudar esses hábitos de vida dele, tá bom? Temos a questão do tabagismo, do estresse. Então controlar a questão do estresse, ele é muito importante. É, pressão elevada. Então ele pode controlar a pressão elevada pra não alterar outras patologias secundárias aí, como insuficiência renal crônica, AV, infarto miocárdio, enfim. E aí, claro, né? Controlar diabetes mellitus pra manter uma glicemia aí estável. Então tudo isso são fatores que podem ser controlados, tudo bem? Bom, o que seriam fatores não controlados? Bom, nós temos idade, não tem como mudar a idade, tá? Mesmo que você faça o que você quiser de estética, mas a fisiologia do envelhecimento, ela vai acontecer, tudo bem? Gênero, etnia e hereditariedade. Então, pessoal, isso são fatores que, infelizmente, não tem como ser alterados. Então, uma vez que o indivíduo, ele tenha esses fatores aqui, que são não modificáveis, então ele corre um risco maior do que outras pessoas que não apresentam essas características aqui, tá bom? Então pra gente entender melhor, olha só essa imagem. Nessa imagem, eu tenho aqui pressão arterial sistólica, aliás, pressão arterial igual a débito cardíaco versus resistência periférica. Significa que, tá? Vou pegar até no cursor aqui, que essa parte aqui do vaso, ela é resistente, tá? Em alguns pacientes, principalmente quando ela tem um enrijecimento dessa parede. O paciente que fuma, o paciente idoso. Então, com isso, com a idade, ou com aqueles fatores que eu apresentei pra vocês previamente, esse paciente, ele vai ter uma alteração de elasticidade, e com isso vai aumentar a pressão arterial desse indivíduo, tá bom? Bom, quando a gente fala de rastreamento, a gente pensa em diversas situações, tá bom? Aqui tô passando pra vocês aí informações claras e evidentes de um manual do Ministério da Saúde, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde eu tenho um paciente de 18 anos. Esse paciente de 18 anos, acima, claro, é interessante que ele faça um rastreamento. O que é isso? Vai lá verificar a pressão. E qual que seria essa periodicidade? Qual que seria essa frequência, tá? Então, olha só. Aqui tem algumas informações importantes, que é recomendações de como verificar a pressão, tá? Eu vou deixar aqui em cima, tá? Um vídeo que eu já fiz com todas essas informações aqui. Não vou ler nenhuma dessas aqui. Se você quiser dar pause aí no vídeo pra ler, fique à vontade, porque eu já tenho um vídeo explicando na prática como se verifica a pressão arterial e inclui tudo isso aqui que está aqui. Então, pra gente ganhar tempo, eu vou dar continuidade, tá bom? Bom, essas três informações que vocês estão vendo aí, que estão destacadas aí, marcadores, tem lá a cada dois anos, pressão arterial 120 por 80. Então, aquele indivíduo que apresenta uma pressão arterial entre 120 sistólico e 80 diastólico, se ele mantém esses níveis abaixo, ele é recomendado que ele volte com a periodicidade de dois anos. Não tem necessidade dele retornar antes desse período, tá bom? Já pacientes que apresentam a pressão sistólica de 120 por 139, de 80 a 89, é interessante que esse paciente retorne ao hospital anualmente, porque ele faz parte aí de um grupo de pessoas que precisam de uma periodicidade melhor. Mas lembrando, olha a vírgula, tá? Ó, vírgula, né? Nas pessoas com outros fatores de risco, sem outros fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, para ele voltar anualmente, ele não pode ter nenhum fator de risco. Se ele tiver fator de risco, ele enquadra na parte de baixo, que ele tem que voltar entre 1 a 2 semanas para fazer verificação, para ver se ele inclui como paciente hipertenso, tá bom? Mais dois momentos, tá? Então, um intervalo entre 1 e 2 semanas, se a pressão desse indivíduo for maior que 140 sistólico e 90 diastólico. Ou, nessas condições aqui de cima, se ele apresentar um dos fatores para a doença cardiovascular, tá bom? Então, essas são as recomendações, beleza? Aqui tá falando do preparo do paciente. Como eu já falei pra vocês, vai lá naquele link que eu mostrei pra vocês uns minutinhos atrás, e verifica o vídeo da pressão arterial com todas essas recomendações aqui, tá? Então, eu só vou alinhar algumas coisas aqui com vocês, só pra gente ganhar tempo, tá? Não deixar o paciente... Não verificar a pressão arterial com bexiga cheia, se o paciente praticou exercício físico, ele tem que aguardar por 60 minutos, ingerir bebida alcoólica, café e outros alimentos aí. E se ele fumou 30 minutos antes da verificação. Então, tudo isso a gente tem essas recomendações pra fazer a verificação do paciente no momento que ele chega na unidade, tá bom? Aqui tem umas informações muito importantes, que eu faço questões de ler algumas, e se você quiser ler na íntegra, pausa o vídeo e faça a leitura na íntegra, tá bom? Aqui fala que existem tamanhos de manguito, então isso é muito importante que você saiba, tá? Que nós temos tamanhos neonatais, pediátricos, e adulto e paciente obeso. Então, a gente não pode utilizar um manguito, uma abraçadeira de um manguito, que não serve pro paciente, porque a gente vai ter um valor enviasado, isso não é legal, tá? Então, colocar o manguito sem deixar folga, mas deixar de 2 a 3 centímetros, pra que você coloque o diafragma do estetoscópio. Centralizar, e geralmente toda abraçadeira, ela vê um localzinho escrito lá, artério, então você tem que colocar naquele local, seja se você já achou a artéria brachial, ou anatomicamente, tá bom? Palpar o pulso radial, Então, o vídeo lá já explica tudo isso, enfim. Inflar rapidamente, até ultrapassar de 20 a 30. Então, você primeiro vai lá no pulso radial, a pé é em sufla, até você não sentir mais a pressão, e aumenta de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Lembrando que quando você for deflagar, ou seja, tirar o ar, ou seja, desenflar ali o ar que você colocou de pressão, tem que ser uma velocidade de 2 milímetros por segundo. Esta informação, ela é muito importante pra você, tá bom? Então, nós temos 5 fases de Korotkov, sendo a primeiro som sistólico, e o último diastólico. Lembrando que pra você ter certeza que você está no quinto som de Korotkov, tem que ter passado em torno aí de 20 a 30 milímetros de mercúrio após. Após isso, você tem certeza que realmente você fez uma ausculta de pressão arterial sistólica, tá bom? E cuidado com os arredondamentos, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo o que o Ministério recomenda que você pode fazer de arredondamento, tá bom? Bom, aqui como vocês estão observando aí, já são recomendações de 2019, teve algumas mudanças de nomenclatura, nós temos aqui uma pressão ótima, que é uma pressão sistólica menor que 120, e diastólica menor do que 80. Temos uma pressão normal entre 120 e 129 sistólica, e 80 e 84 diastólica. Aqui, esse nome antigamente, normal alta, era... como é que é o nome? Limítrofe. Então, esse nome foi mudado, mas o valor permanece. Então, não teve grandes alterações, inclusive na parte numérica dos valores, tá? Então, nós temos aí de 130 a 139, um valor sistólico, e de 85 a 89 como valor diastólico, tá bom? E os estágios permaneceram da mesma forma, tá? O estágio 1, 2 e 3, os valores sistólicos e diastólicos não sofreram alterações. É importante entender três coisas, a AMPA, o MAPA e o MRPA, tá bom? O AMPA, geralmente, é o que o paciente verifica. Como vocês podem ver aqui, ó, é realizado por pacientes ou familiares, e não por profissionais de saúde. Então, em geral, o que o Ministério recomenda, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia também, é que nós não utilizamos... nós não utilizamos verificar com esse aparelho. Lembrando que valores superiores a 130 por 85, esse valor já é considerado alterado. Nós temos a MRPA, que é aquela verificação que você faz na unidade. Então, aqui tem as indicações, como é que você vai fazer, tá bom? Pode ser realizado obtendo três medidas, tá? Três medidas pela manhã e três medidas à noite, durante sete dias. E se esse valor for um valor superior a 130, sistólico e 85 diastólico, já é considerado alterado. E nós temos o MAPA. O que é o MAPA? O MAPA é aquela verificação que nós temos em 24 horas, onde o paciente pode estar em vigília ou em sono. Ou seja, eu tenho a média de averificação em tempo real em todas as atividades que esse paciente faz, tá bom? Então, olha só. Aqui ele tem um valor de média de alteração sistólico de 130 e diastólico de 80. Mas se eu quiser verificar separado, eu tenho pressão de vigília maior que 140 por 85 e no sono maior que 120 por 70, tá bom? Então, só para vocês terem essas informações. É muito interessante essa imagem aqui, a avaliação da obesidade visceral, principalmente avaliar o perímetro, a circunferência da cintura, onde para a mulher é 88 centímetros e para homens 102 centímetros, tá bom? E do lado aqui tem alguns exames muito, muito importantes para que o paciente faça, tá bom? Nós temos aqui eletrocardiograma, dosagem de glicose, lipidograma, enfim, todos que vocês estão lendo aí são exames importantes que esse paciente precisa fazer. O atendimento inicial e acompanhamento da pessoa com diagnóstico rasa requer um apoio diagnóstico mínimo, então a gente precisa entender a rotina do paciente, fazer essas verificações para a gente chegar em um valor ideal aí para ver se ele realmente vai se enquadrar com o paciente hipertenso ou não, tá bom? Então, temos o MEV, tá? O que é o MEV? É mudança de estilo de vida. Então, são medidas não farmacológicas, ou seja, não medicamentosas, onde nós temos redução do peso, mantendo o IMC entre 18.5 e 24.9, lembrando que para atletas ou paciente que mais, talvez esse IMC não seja tão real para eles, tá bom? Moderação no consumo de álcool, concessão de tabaco, controle de estresse, alimentação saudável e atividade física, tá? Aqui eu vou passar bem rápido, porque aqui tem a questão da alimentação saudável, onde tem as recomendações principalmente do sal em miligramas, né? Ele fala aí de 4 miligramas por dia de sal e outros alimentos e temperos naturais, alimentos integrais, orgânicos, então tudo isso é recomendado, tá bom? Claro que nós sabemos que nem todas as pessoas têm condições aí de ter essa alimentação saudável, tá bom? Temos a questão de atividade física, onde a gente enquadra em exercícios aeróbios e anaeróbios, tá bom? Estima-se que a atividade física de indivíduos que não praticam atividade física tem um risco de 30% a 50%, então fazer exercício ele é muito bom, olha só, de 30% a 50% de chance de desencadear a doença é muito alta, tá bom? Então, quando for verificar, isso tem que ser verificado de uma forma gradativa, uma frequência recomendada semanalmente de 3 vezes por semana ou de segunda a sexta 5 vezes em torno de 30 minutos perfazendo aí em torno de 180 minutos por semana essas são as recomendações do Ministério da Saúde, beleza? Então temos aqui, ó, pra gente finalizar o tratamento medicamentoso, tá? O bom do tratamento medicamentoso porque ele é bem tolerado, ele é eficaz, ele é de baixo custo na maioria das vezes, ele é fornecido pelo governo, então tudo isso favorece pra gente ter um controle maior dessa pressão arterial, tá bom? Então temos aqui uma setinha pra baixo indicando o que seria mais indicado pro menos indicado, lembrando que é do mais forte também pro menos, pro mais fraco em relação ao efeito no organismo. Então temos aí a classe dos diuréticos, beta bloqueadores, bloqueadores canais de caos, inibidores da ECA e também temos bloqueadores do receptor de angiotensina 1. Então, olha só, vamos falar alguns nomes. Diurético, diurético diminui volume, se diminui volume, diminui pressão. O que que então é recomendado? Então nós temos três classes de diuréticos. Nós temos os diuréticos tiazídicos, a hidroclorotiazida, que é indicado como primeira escolha como diurético pro paciente. Nós temos o diurético de alça, furosemida, também conhecido como LASIX. Ele é muito interessante pra, não só pro paciente que tá com a pressão arterial, mas pro paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, com retenção de volume e claro, o paciente que tem insuficiência renal aguda ou crônica, tá bom? Poupadores de potássio, aí temos a espironolactona com pequena eficácia diurética. Lembrando que o paciente com insuficiência renal, gente, é muito complicado usar diurético no sistema renal ineficiente, então muito cuidado aí com essa informação. bleta-bloqueadoras, a gente pensa nos LOL da vida, atenolol, metoprolol, cardioverdilol, esses medicamentos, além de ser um antiarritmo, ele também consegue segurar a pressão arterial aí, diminuir, diminuir, diminuir a inicial do déplo cardíaco e da frequência cardíaca também. Temos aqui os bloqueadores de canais de cálcio, que ele vai reduzir a resistência vascular periférica e diminuir também a concentração de cálcio nas células musculares lisas. Quais são esses medicamentos? anodipino, nifedipina, verapamil, então são essa classe de medicamentos aí, tá bom? Então temos aqui a IECA, que são os inibidores da enzima que converte a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Quais são os medicamentos? Os captopril, anelapril, então como vocês sabem, o sistema renal ele tem lá a renina, quando tem uma diminuição de pressão, libera a renina, vai lá no fígado, o fígado transforma angiotensina higiene em angiotensina 1, essa angiotensina 1 faz uma vasoconstrição, só que ela não é tão eficaz para aumentar a pressão. Então o que acontece? Quando essa angiotensina 1 passa dentro do pulmão, lá existe a enzima chamada ECA que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa conversão, o que acontece nessa conversão? A angiotensina 2 ela é mais potente na vasoconstrição, ele é inib, não, ela estimula a aldosterona, a aldosterona faz reabsorção de água, só de potássio e também o estímulo de sede, ou seja, com tudo isso aumenta a pressão. Então o que fizeram? Fizeram o inibidor dela, um captopril, ou seja, se eu inibir a angiotensina 2, eu vou ter o que? Um controle, uma redução da pressão arterial. Beleza? E para a gente finalizar aqui, como último medicamento, nós temos aqui bloqueadores de receptores de angiotensina 1. Então se a gente bloquear a angiotensina 1, ou seja, não tem nem a possibilidade de gerar a angiotensina 2. Claro que depende de dosagem para a gente saber o quanto vai ser liberado de angiotensina 1, tá bom? É conhecido como losartano e valsartano, tá bom? Então esses antipertensivos eles são bem aceitos, são bem tolerados, algumas situações o paciente usa associações de diuréticos com beta-bloqueadores, isso é um critério médico, existe todo um estudo para cada paciente, tá bom? Bom, se o paciente na primeira consulta faz avaliação da pressão arterial, se ela estiver alterada em duas semanas e não reduzir com o medicamento, retorna para o médico para fazer uma avaliação do fármaco. Se der tudo certo, retorna apenas em 30 dias, tá bom? Então manter meta-apressório, o que o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia quer manter? Uma pressão de 140 por 90, não complicada, e 130 por 80 nos pacientes que já tem problemas, como nefropatia, prevenção de possível AVE de infarto agudo e miocardio, tá bom? E para a gente finalizar, o score de Framingham. Esse score mostra aí os riscos que esse paciente tem, então nós temos aí 10% para paciente que teve um evento de cardiovascular em um ano, temos aí de 10 a 20% paciente que teve evento nos últimos 10 anos, semestral, e quadrimestral alto risco, que tem de 20% de eventos de cardiovascular de acontecer em órgão-alvo. Lembrando que o órgão-alvo são sistema renal, pode ser uma insuficiência raral crônica, AVE e pode ser um infarto agudo e miocardio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos.